Cena 1, 1ª, JB, o que você achou do filme 400 contra 1 e da sua experiência como ator nesse filme? Ação! Então, Jefferson Brasil falando aí pelo coletivo 400 contra 1 e fazer o personagem Beiro, a criação foi também muito bacana por causa que tivemos uma preparação com o Christian, que é um preparador maravilhoso que pôde estar levando a gente para um lado certo para a gente estar desenvolvendo esse personagem de cada um e sem falar no elenco coletivo mesmo de Daniel, Negeba, Fabrício, Lui, Daniela Escobar, Branca e outros aí que estão no elenco porque a gente teve uma afinidade de coletivo de falar o que é 400 contra 1 muito forte um se identificou com o outro através de olhar, através de... e essa união está até hoje que a gente está se encontrando e vendo que isso é para sempre então foi muito bom o processo do 400, acho que para todo mundo e a expectativa que eu tenho do filme é que... qual a expectativa, né? que a gente vai para a Cannes, a gente vai invadir o mundo com certeza por causa que é um filme que vai ser polêmico porque fala de uns assaltantes que... assim... como posso dizer? tipo... não é fazer o bem por causa que ser assaltante às vezes, pô, o que que é ser assaltante? então... esses caras tinham uma ideologia que hoje foi perdida então retrata muito o passado que reflete no futuro que a gente tem que estar cuidando disso então muita coisa se perdeu se esses caras faziam é porque eles tinham uma ideologia de... de melhorar alguma coisa e hoje em dia está tudo muito perdido então o 400 contra 1 acho que relata mais isso mesmo essa lance da coletividade que os caras tinham antigamente de amizade, de um acreditar no outro mesmo e querer fazer sempre o bem para a comunidade como é hoje em dia também, mas é de uma forma diferente então acho que a expectativa para o 400 contra 1 aí está grande para todo mundo não só para mim, mas como elenco todo aí estamos na ansiedade aí é um filho que a gente está prestes a... tipo, está lá, o Ibrião já foi só falta só nascer, já está nascendo e vamos com tudo, 400 contra 1 aí, Jefferson Brasil um salve vida longa para todos para toda essa equipe aí, para o Caco diretor, para o Sanches, para fotografia galera da técnica, todo mundo, amigo do make-off aqui que chegou agora, mas já chegou somando, já está sabendo como é que é o 400 contra 1, que é o lance do coletivo, essa parada aqui que a gente está fazendo de gastação mesmo, mas na hora que a parada fica sério os moleques são... são nervosos e é isso aí, 400 contra 1, um abraço chamar o Neguebo